um feliz sábado para você e eu tô aqui muito animado e muito feliz porque a inauguração da nossa terceira loja do grupo GTB Auto é isso aí sabe onde Guimarães pessoal essa loja magnífica aqui eu quero mostrar para vocês tá situada logo aqui em torno aqui em volta da retunda do Silvares é a primeira loja aqui dessa avenida um ponto magnífico uma loja com toda a estrutura de oficina Bosch car service assistência carras diesel inclusive se comprar um carro aqui tem garantia na Bosch car service ok todos os nossos carros são revistos aqui atrás bom uma loja maravilhosa nós contamos com a Suzuki uma parceria com a Suzuki Guima diesel na parte de baixo temos aqui a nossa loja na parte de cima toda a parte externa de exposição inclusive uma área lateral que hoje nós estamos usando para estacionamento mas a partir de semana que vem nós vamos encher de carro aquela parte de estacionamento e olha gente muita mercadoria outdoor da GTB Auto tem aqui comes e bebes todos os familiares muita gente visitando e eu quero brindar com você essa conquista até porque né primeiro eu costumo sempre dizer que Deus né né então nunca foi sorte sempre foi Deus muito trabalho muita dedicação nós nos vemos aqui nas redes sociais todos os dias seja no YouTube no Tik Tok no Instagram no Facebook mas nós aqui hoje queremos agradecer também a você que nos acompanha que é o nosso seguidor que é o nosso amigo que tá sempre com a gente eu quero fazer um brinde com você hoje aliás a minha conquista é a sua conquista e eu não poderia deixar de brindar nesse dia tão especial é com vocês aí né das redes sociais de forma online mas receba o meu carinho a minha admiração olha aí pessoal isso aqui é minha mãe você não bebe né toma toma eu não bebo vai gente ele tá ali olha mais uma vez agradecer aqui a Deus a todo mundo sejam muito bem-vindos aqui a Guimarães essa loja tá aqui para vos atender aqui você vai poder comprar carros em qualquer ponto de venda do grupo GTB Auto temos uma equipe com mais de 30 pessoas trabalhando dentro do nosso grupo para melhorar o nosso atendimento melhorar o nosso pós-venda seleção de carros preparação conte conosco nessa cidade viemos aqui para somar e não diminuir nem dividir e eu conto com vocês aqui essa presença tá bem então muito obrigado a Deus e a todos vocês que nos acompanham nas redes sociais seja ela qual for tá a Deus toda honra glória e poder e a vocês também o nosso agradecimento de coração nessa data que acredito que para todos nós não só para mim a minha família todos nós é muito especial um brinde GTB Auto 3 vem comigo aqui em cima agora nós temos aqui toda uma estrutura para melhor nos atender ar-condicionado é oficinas próprias aqui atrás com uma parceria com uma empresa que já tem 42 anos que é a Guima diesel uma parceria de sucesso e nós temos também essa área de exposição aqui na parte de cima que temos aqui alguns carros selecionados a dedo ok é nós aqui vamos colocar mais carros mas é que no momento a gente tá em festa mas quero mostrar aqui um pouquinho para vocês aqui nós temos aqui em clientes amigos pessoas que já conhecem aqui o grupo GTB Auto temos a nossa sessão de motos também aqui vendemos motos somos representantes exclusivos aqui na zona de Guimarães das motos MIT e SWM todas elas eram quilômetros com parcelamento próprio também viaturas Mercedes todas as outras marcas e daqui essa aqui é minha esposa tem me acompanhado aqui nessa jornada e aqui você vai poder também é encomendar o seu carro por aquele produto GTB Auto Imports um produto exclusivo para tratar apenas de encomendas que você queira um carro específico e economizando milhares de euros então não deixe de vir aqui ao grupo GTB Auto temos viaturas de várias gamas carros manuais automáticos temos todas as motorizações elétricos híbridos híbridos plug-in temos a diesel gasolina enfim temos uma variedade enorme de carros hoje o grupo GTB Auto conta com mais de 400 carros né mãe mais de 400 carros todos os modelos marcas que vocês precisarem nós temos aqui para vocês então não deixem de aparecer estamos aqui na rua 25 de abril número 25 na nossa terceira loja e vem mais lojas GTB Auto por e aí quer saber mais acompanha a gente nas redes sociais forte abraço vem com a gente meu nome é Luiz eu sou diretor comercial e sim da loja mais famosa de Portugal vem para cá